Rádio de Scar, o fenômeno da putaria Isso aí é lance de ficante que pegou e se apegou E não para de pensar Se tiver eu e você sozinho Bota aquele beatzinho do Scar pra embrasar É que eu fico meio sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando meu tecido Eu fico sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando meu teu peito Eu fico sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando meu teu peito Quero ver ela sentar olhando pra mim com essa bunda Quero ver ela sentar olhando pra mim com essa bunda Pumba, 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 pumba Rato na matata Tipo timão e pumba Tipo timão e pumba Eu fico sem jeito Eu só quero te comer Mas vou dar um jeito Eu não quero te lutar Eu fico sem jeito Mas vou dar um jeito De roçar nessa bunda segurando no teu peito De roçar nessa bunda segurando no teu peito De roçar nessa bunda segurando no teu peito Vai me botar no teu peito Caralho! Vai tomar no cu! Porra! 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 Calama Produções, porra! Já te falei Vai queimar! Vai queimar! Marcha nos fluxos! Sobe, Sharia!